Toda luta por uma hegemonia política começa por uma definição dos inimigos. Mas, sendo a política do âmbito por excelência do antagonismo, é claro que essas definições nunca podem ser neutras. Não estamos aqui no campo da probabilidade intelectual, nem no das pautas verificáveis de objetividade e precisão. Toda luta política aspira a mobilizar uma capital emocional. Se apoia em recursos retóricos, tenta arrastar um antagonista para um terreno de jogo arranjado. Nesse contexto, aquele que determina os códigos linguísticos venceu a partida. Não em vão, a hegemonia consiste precisamente nisso, em um jogo, ou, mais exatamente, em jogos de linguagem. Tudo isso que o politólogo norte-americano John Fonte batizava há anos como progressismo transnacional, impôs de forma esmagadora sua definição do inimigo. Todo aquele que se refere à sua visão messiânica do futuro, um mundo pós-nacional de cidadania global, no qual uma governança mundial deslocará as soberanias nacionais, se verá imediatamente apelidado de reacionário, de ultraconservador ou de populista, quando não de algo pior. Cabem poucas dúvidas. No debate político atual, quase todas as cartas são marcadas. Ainda que a linguagem nunca seja neutra, hoje ela está mais evidenciada do que nunca. Poucos diagnósticos mais errôneos, entre os formulados do século XX, no que aquele que profetizava, abre aspas, o fim das ideologias. Hoje, a ideologia está por todas as partes. A prova é que assistimos à imposição de uma linguagem extremamente ideologizada, ainda que de forma fraudulenta, com o nobre aval dos poderes institucionais. Uma linguagem ideologizada? Ainda que por sua onipresença pareça invisível, essa linguagem existe e é o instrumento de uma sociedade de controle. O controle começa sempre pelo uso das palavras. Que tipo de palavras? Como se organizam? Se tentarmos uma classificação superficial, podemos distinguir várias categorias. Por exemplo, as palavras armadilhas, aquelas que tenham sentido, ressignificado ou usurpado. Há como tolerância, diversidade, inclusão, solidariedade, compromisso e respeito. As palavras feitiche, promovidas como objetivo de adoração. Ilegais, nômade, ativista, indignado, mestiçagem, as vítimas, os outros. Os termos institucionais, senhas de superclasse global. Governância, transparência, empoderamento, perspectiva de gênero. Os achados de correção política, zonas seguras, anti-especista, animalista, vegano. Os idioletos universitários com pretensão científica. Construto social, heteropatriarcal, interseccionalidade, cisgênero, racializar, subalternidade. Os eufemismos destinados a suavizar verdades incômodas como inflexibilidade e imobilidade. Para adocicar a precariedade laboral. Reformas para designar as cortes sociais. Humanitário para acompanhar uma intervenção militar. Filantropo mais simpático do que especular internacionalmente. Humanitário para acompanhar uma intervenção militar. Filantropo mais simpático do que especulação internacional. Redesignação de gênero mais sofisticado do que mudança de sexo. Interrupção voluntária da gavredesse menos brutal do que um aborto. Pós-verdade diz-se de informação que não segue a linha oficial. O protagonismo oficial tem as palavras polícia. George Orwell chamava de blanket words. Que cumprem a função de paralisar ou aterrorizar o oponente. Como problemática, reacionário, nausebundo, ultraconservador, racista, sexista ou fascista. Destaca-se aqui a linguagem das fobias. Xenofobia, homofobia, transfobia, serofobia e etc. Quem busca converter em patologias todos aqueles pensamentos que choquem com o código de valores dominantes. Pensamentos que, inevitavelmente, formarão parte de um discurso de ódio. Sem esquecer as palavras tabu. Aquelas que denotam realidades arcaicas, inconvenientes e perigosas. Como pátria, raça, povo, fronteira, civilização, decadência, feminilidade e virilidade. A nova língua do politicamente correto tem suas características. A primeira é. Transmite de forma viral pelo mainstream midiático. E a segunda é. Sua utilização funciona como o código de aval de conformidade com a ideologia dominante. O objetivo da nova língua, como Orwell demonstrou em 1984, é determinar os limites do pensável. Por isso, a hegemonia constrói seu próprio vocabulário, decide sobre seus significados e se atribui o monopólio da palavra legítima. Dessa forma, qualquer fagulha de rebelião contra o pensamento único se encontra, já de início, encaixado no campo semântico do inimigo. Mas que inimigo seria esse? Os objetores do pensamento único necessitam definir com o que se enfrentam aqui. E como estamos falando de relações de antagonismo, a definição, longe de ser neutra, deve conter um elemento pejorativo que assegure sua eficácia política. Os objetores ao pensamento único devem construir um próprio campo semântico. Devem aprender a jogar os jogos da linguagem. Nos estudos sobre filosofia da linguagem, é um lugar comum citar uma famosa passagem de Alice Através do Espelho, de Lewis Carroll. Recordamos o episódio. Alice dialoga com Humpty Dumpty, o grotesco personagem em forma de ovo, criatura do folclore inglês. Em um dado momento, Humpty Dumpty utiliza duas palavras com um significado aparentemente alívio ao conteúdo da conversa. Quando Alice o critica, o diálogo segue de seguinte forma. Quando eu uso uma palavra, disse Humpty Dumpty, em um tom desdenhoso, ela quer dizer o que eu quero que diga, nem mais, nem menos. A questão, insistiu Alice, é se pode fazer com que as palavras signifiquem tantas coisas diferentes. A questão, concluiu Humpty Dumpty, é saber quem manda. Isso é tudo. Em sua fabulação, Lewis Carroll capturava de forma simples algo que, anos mais tarde, se converteria no grande campo minado da filosofia pás-moderna. O questionamento da ideia de significado, o desafio às teorias tradicionais da linguagem e da cultura, o pós-estruturalismo e da desconstrução. Basicamente, o que os filósofos da linguagem viriam dizer, na linha de Wellington e Humpty Dumpty, era que a linguagem se constitua em uma série de jogos e que os enunciados ou declarações se agrupam em tipologias diferentes que dependem de regras compartilhadas e produzem uma relação entre os falantes. Da mesma forma que os jogos demandam regras e geram uma relação entre os jogadores. No sentido, os diálogos podem ser vistos como uma sucessão de manobras. Falar é lutar, no sentido de jogar. A conclusão essencial de tudo isso é que, abre aspas, ao ganhar uma rodada, ao replicar de forma inesperada, ao alterar os termos do debate, de sentir frente à oposição dominante, podemos alterar as relações de poder, ainda que de forma imperceptível. A questão é saber quem manda. Aquele dos jogadores que aceite com o próprio campo semântico do inimigo, ou que maneja o código linguístico obsoleto, perdeu-o de antemão. A luta pela linguagem forma parte de um grande fenômeno pós-moderno, as guerras culturais. Nossa aldeia global está imersa em um grande jogo. O que esse conceito quer dizer é que a política transbordou o âmbito estrito das doutrinas políticas e dos programas eleitorais. Hoje, mais do que nunca, como viu Gramsci há quase um século, tudo é política. Tradicionalmente, é a esquerda quem melhor compreendeu isso, e por isso ela politizou absolutamente tudo. A linguagem, certamente. Mas, muito especialmente, tudo aquilo que concerne a vida privada e aos aspectos mais íntimos das pessoas. Na parte que lhe toca, a direita inspirada nos princípios do liberalismo clássico, abandonou a vida privada ao árbitro de cada indivíduo e se centrou na gestão da economia. Uma direita gestora frente a uma esquerda de valores, esse tem sido, a grosso modo e simplificando muito, a situação durante as últimas décadas. Mas, algo mudou nos últimos anos. O primeiro resultado tangível dessa mudança se viu nos Estados Unidos, o laboratório principal dessa esquerda de valores que se seguiu constituindo o pensamento hegemônico. Os meses que precederam a vitória de Trump, em novembro de 2016, foram uma campanha eleitoral, mais precisamente, a culminação de uma guerra cultural, que se vinha travando há anos. Para além das estridências do personagem, o importante de Trump é o fenômeno social e cultural que representa, o que tornou possível a incubação deste inesperado terremoto político. O que ocorreu foi que, diante de uma ditadura do politicamente correto, as forças dissidentes haviam começado a construir o seu próprio campo semântico, a quebrar o marco linguístico definido pelo inimigo. As guerras culturais se configuram como um conceito-chave para os anos vindouros. A velha direita, a chamada direita civilizada, com seu discurso legalista e tecnocrático, se encontra neste terreno completamente perdida. Confiando em sua superioridade intelectual, acreditada segundo ela própria pela gestão econômica, essa direita se limita a assumir como próprias as cruzadas culturais definidas a partir da esquerda. A razão de fundo é que, em sua realidade, essa direita assume o mesmo marco mental que a esquerda. A história tem um sentido que segue o curso do progresso. Mas voltamos à pergunta anterior. Para os dissidentes, frente ao pensamento hegemônico, como definir o inimigo? A coisa se complica após a irrupção durante os últimos anos de um novo elemento, uma esquerda populista estimulada pela crise financeira de 2008. Em realidade, isso não constitui nenhuma surpresa. A chegada do populismo da esquerda se viu preparada durante as últimas décadas, pelo predomínio esmagador nos âmbitos cultural, acadêmico e midiático da esquerda pós-moderna. Existe uma relação de continuidade entre os novos movimentos de esquerda e a esquerda pós-moderna. Para qualificar o pensamento dessa esquerda pós-moderna, alguns utilizam o termo de marxismo cultural. Para qualificar essa esquerda populista, muitos continuam referindo-se ao comunismo ou ao neocomunismo como se este fosse uma ameaça real, como se tivesse a capacidade de reproduzir a experiência totalitária do século XX. Mas essas definições respondem a categorias obsoletas. Não nos encontramos aqui diante de um marxismo cultural, nem diante de um marxismo puro, e muito menos diante de um comunismo. Ao contrário, a esquerda pós-moderna tem muito pouco de marxismo e muito de neoliberalismo cultural puro e duro. Mas isso é algo que à primeira vista não parece tão evidente. É muito certo que a esquerda radical usa e abusa da retórica retro, o antifascismo em primeiro lugar, e reclama para si o patrimônio moral das lutas progressistas do passado. Mas, com isso, a única coisa que faz é parasitar uma épica revolucionária que não lhe corresponde. Na verdade, a aposta ideológica da esquerda e todas as suas variedades da social-democracia a mais radical ou populista se inscreve de fato na agenda de globalização neoliberal. E se seu pensamento é, às vezes, qualificado como marxismo cultural, isso obedece ao peso da velha linguagem, assim como a rotina mental da direita habituada a categorizar como comunista tudo o que lhe desagrada. Mas não, não nos encontraremos às vésperas de um assalto aos céus leninista, nem de uma socialização dos meios de produção, nem de uma ditadura do proletariado. Ao contrário, o cenário é de uma ditadura de uma superclasse, mundializada, apoiada em técnicas de governança pós-democrática, um cenário no qual a esquerda radical oferece as funções de acelerador e de comparsa, preparando o clima cultural propício a todas as fugas para a frente da civilização liberal. Frentes aos desafetos, a esquerda radical assegura, com seu zelo vigilante e histeria corretista. Uma função intimidadora e repressora que adquire tonalidades para policiais, tarefas todas essas perfeitamente homologadas pelo sistema. De onde vêm, pois, os equívocos? No mundo das ideias, não há preto nem branco. O vocabulário atual do politicamente correto se nutre, sem dúvida alguma, de uma incubação do pós-marxismo da escola de Frankfurt e seus hipígonos. Aí está a origem de um desentendimento. O suposto caráter marxista da ideologia hoje dominante, que a guerra cultural antimundialista deveria fazer de uma vez por todas, se quiser assumir uma definição eficaz de inimigo.